Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta, vai no beco da glock do pai Sarra com a buceta, vai no beco da glock do pai Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás Vai sarra com a buceta, vai no beco da glock do pai